Olha, uma forte chuva atingiu a cidade de Teoflotone durante a madrugada dessa quinta-feira. De novo, né? Ruas alagadas e intransitáveis puderam ser vistas na entrada já da cidade, né? Uma escola foi afetada. A nossa equipe percorreu alguns locais na manhã de hoje, né? Inclusive, a turma conversou com moradores. E agora a gente confere aqui a primeira parte, né? Desse material enviado pelo Fantone, em que a gente mostra essa situação no Vale do Mucuri, né? Já vai posicionando aí, Fantone, o GPS. Onde é que vocês estão, hein? Ficometes, nós estamos na Praça Olga Correia, no centro de Teoflotone, onde a pancada de chuva, aliás, a tempestade temporal durante a madrugada e uma pancada de chuva mais acentuada por volta de 6 a 7 da manhã. Olha o que provocou. Nós estamos aqui na entrada da cidade, Rua Dipcadá. Esse trevo aqui dá acesso até a rodoviária. Já tem carro aqui sendo vinchado. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, está aqui de prontidão por conta do que aconteceu aqui, a inundação, o alagamento. Nós tivemos aqui a escola Moreira Caldas, Felipe Moreira Caldas, que os alunos já tinham chegado e acabaram por ficar ilhados. O pessoal do Corpo de Bombeiros está aqui, as equipes do guicho. Agora, dá uma chegadinha aqui, Nicol Medes. Só para você ter uma ideia, a situação aqui foi tão crítica, por quê? Os militares que estão ali, ali é a sede da 15ª RPM. Os militares saíram de lá para poder vir dar socorro aqui na escola Felipe Moreira Caldas. Esse fluxo de trânsito aqui está vindo do bairro Marajoara, onde normalmente a inundação da avenida Júlio Rodrigues... Olha a porta do hotel, Nicol Medes. Quem quer entrar, quem quer sair, a situação pessoal dos funcionários de escolas e também de empresas aqui na rua. Gente, como é que vocês vão fazer para chegar no serviço hoje? Hoje não tem jeito não, tio. Nós estamos saindo fora mesmo, indo embora. É? Só amanhã mesmo, porque é... Olha como é que está a situação. É. Vocês chegaram até o local de trabalho? Sim, a gente estava trabalhando, foi pego de surpresa. E as crianças? As crianças a gente teve que dar o jeito de tirar correndo e colocar ali. Na militar, para os pais pegar. Levamos o fítico. Tudo nas costas? Tudo nas costas. Nossa, o pessoal da polícia militar chegou também para ajudar? Sim. Graças a Deus. Tem mais ou menos ideia de quantas crianças vocês tiraram de dentro da escola? Não tem. Não tem não. As crianças estão na alojada ali. Um bocado já foi embora. Da polícia, né? E um bocado dos pais já me escorram. Os pais já me levaram, né? Essa situação aqui dos funcionários da escola Filipe Moreira Caldas é uma escola que fica aqui próximo à área inundada. E nós vamos dar uma chegada aqui para poder ver. Olha a situação aqui. Olha como é que está a situação aqui, Nicomedes. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente. Uma chegadinha aqui, tentar dar uma passadinha aqui para a gente ver como é que está a situação da escola. Muito complicado aqui, Nicomedes. Pessoal, tem pelo menos aqui um metro de água. A água aqui chega a um metro. As casas aqui também estão em situação crítica. Bom dia, gente. Dá uma passadinha aqui. Bom dia. Pessoal aqui tentando colocar a água para fora. Deixa eu perguntar para o senhor. É um serviço meio difícil esse, né? De jogar a água e a água vem para cima do senhor. Não, dificuldade alguma. Os estoicos ensinavam há 2.600 anos atrás que nós não devíamos nos preocupar com aquilo que não tivéssemos controle. É a natureza. É a natureza. Eu nasci aqui, moro fora, mas estou visitando aqui hoje. Desde que era criança as chuvas eram recorrentes no verão, intensas. Muita chuva, inundações. Normal, normal. Vira que segue. Vira que segue. É um morador bastante animado. Olha, Elínio, como é as crianças, os alunos da escola, estão ali sem saber. E agora, como é que vai fazer? Olha só. Animação dos alunos, preocupação com relação. E olha o carro, o carro que ficou com água pela metade. Essa não é uma situação nova. É uma situação recorrente, Nicoméde. Sempre acontece. Já foram feitas obras aqui para poder melhorar o escoamento de água, mas não tem jeito. A cada chuva torrencial aqui em Teoflotone, essa situação se repete. E deu um nó na cidade inteira, Nicoméde, só para você ter uma ideia. Porque a Avenida Júlio Rodrigues, que é a ligação entre o centro e o sul da cidade, está inundada. Essa aqui, que é uma rota alternativa para o sul, também está inundada. Situação complicada, Nicoméde. É, o Tio Fantoni, foi chamado de Tio ali, né? Beleza senhora, né? É, Tio, força aí para a turma de Teoflotone, né? E claro, né? Prejuízos materiais. É duro falar isso, né? Porque é tudo tão difícil no Brasil, mas a gente junta aí, né? Regaça as mangas, vai trabalhando e reconstrói tudo de volta, né? Gostei do bom humor do morador ali, né? A gente não pode se preocupar com aquilo que a gente não tem controle. E a natureza é um ponto também incontrolável, né? É, força para a turma de Teoflotone. E aí Obrigado.